Então, o Flamengo, desde que chegou ao Equador, já realizou exames, já passou por uma bateria de exames, tudo certo, foram para o hotel. Hoje, os jogadores almoçam e, por volta das 15 horas, das 15 horas, 3 horas da tarde, eles vão para o estádio para treinar. E depois, assim que retornam para o hotel, eles realizam mais um teste para a gente sabe o quê, para a Covid. E esse teste é válido para o jogo de amanhã contra a LDU. Então, toda uma programação que o Flamengo tem que seguir, uma programação muito rígida e de protocolos muito rígidos. E eu acho que é o certo, né? No momento que a gente está vivendo para o futebol realmente acontecer, esses protocolos precisam ser seguidos de forma rígida e correta, como o Flamengo está seguindo muito bem. E é impressionante também a estrutura que é montada para que esses jogos aconteçam com toda a segurança possível, né, Bruno? Sim, tem que ter essa mudança, né, cara? Eu acredito que será possível, né? Eu acredito nisso. De boa mesmo, assim. Não tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu acredito que sim. O treinamento nessa segunda-feira, na parte da tarde, para esse confronto contra a LDU, e um confronto importante, um confronto difícil. Na minha opinião, né, eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Flamengo até esse momento, né? Na temporada do Flamengo, acho que vai ser o jogo mais difícil, por conta também e principalmente por conta dos fatores externos, como a altitude, tudo o que influencia, né, e o que traz. O que a altitude causa nos jogadores do Flamengo e também nos outros jogadores que não estão acostumados com jogar com esses jogos em altitude, com esses jogos que a gente sabe que a condição muda, Simone. Olha, a condição é diferente, né? E eu acho que esse vai ser o confronto mais importante do Flamengo e também uma vitória... O Flamengo precisa de uma vitória nesse jogo, né? Até mesmo para ir sacramentando cada vez mais a classificação para a próxima fase. Então, uma vitória contra a LDU em Quito, no Equador, na altitude, vai trazer ainda mais confiança para essa equipe nessa fase de grupos, né? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Isa, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão aí conosco. Então, a gente teve nesse grupo tudo o que a gente não gosta, né? A gente teve time argentino, altitude e tapete sintético. Tudo, né? Tudo. Então, de fato, eu acho que o time mais duro é o Vélez, mas a missão mais dura é jogar com a LDU em Quito. Porque eu acho que a gente tem um outro fator além do campo, né? Eu acho que na bola, com a nossa qualidade técnica, ela é superior aos demais times. Mas a gente, na altitude, tem que ter cuidado com a questão do fôlego, né? A gente tem jogadores mais velhos. A gente tem o Diego, e eu não estou dizendo que a gente fala assim, o Diego é mais velho, mas o Diego está dando aula para muito novinho em termos de fôlego, né? Ele está jogando para caramba. Mas, de todo jeito, a gente sabe que nossos jogadores sentem. É diferente, gente. Eu já tive a oportunidade de andar na altitude, e eu vi um casal de idosos andando do meu lado, e eu parecia ter 200 anos e eles 18. Porque eles andavam, e eu dava dois metros, e eu estava esbaforida, então eu me sentia mal. Eu fico imaginando, amiga, eu com asma em altitude. Gente, eu não ia aguentar. Eu acho que eu ia passar o dia deitada. Eu não ia aguentar, gente. É muito ruim faltar, gente. Faltar é muito ruim. Se a gente não tem noção, é muito ruim. Imagina jogar em alto nível, cara. Jogar 90 minutos em uma altitude que você não está acostumado. Então, não é brincadeira. A gente vai ter que saber dosar. Não vai dar para a gente fazer aquele jogo com intensidade lá em cima o tempo inteiro, porque uma hora a gente vai cansar. Então, tem que saber dosar o fôlego. A gente tem que saber que o time vai ter que fazer isso mesmo, dosar um pouco mais o fôlego. E chegamos realmente de última hora também. Eu pensava que para você jogar em alto estúdio, você tinha que chegar com antecedência para ir se acostumando. Mas o que eu andei vendo é o contrário. Tem que chegar perto da partida. Então, a gente está fazendo isso, chegando perto da partida. E é isso, gente. Agora, realmente, eu acho que vai ser um dos maiores desafios que a época temos. Nós temos um time superior da LDU. Isso aí eu não tenho dúvida. Com certeza. E o comentário do Romério Guimarães é um comentário excelente. Ele fala sobre a vitória sobre a LDU e o que pode trazer o Flamengo. Como a gente disse, pode trazer confiança e elevar a moral e respeito do time. Já que os dois últimos jogos do Flamengo na Libertadores foram de vitórias. E boas vitórias. Vitórias com superioridade técnica, como a Simone falou. Muito bem o Flamengo no jogo contra a União Lacareira. É claro que teve aquela queda de desempenho ali no início do segundo tempo. Mas depois recuperaram, né? E eu acho também que é normal o time voltar com aquela queda de desempenho. Acho que isso é comum em todos os times. Mas sempre precisa ter atenção. O Flamengo vai sempre precisar ter atenção. Nesse jogo contra a LDU, não dá para voltar nos 15 minutos do segundo tempo desatento. Sem prestar atenção nas jogadas e com a queda de desempenho. Não vai ter como. No jogo contra a LDU, isso não é permitido. Todas as atenções precisam estar nos contra-ataques. Que é um momento que o Flamengo acaba sendo surpreendido e acaba tomando gol. Bola parada. O Flamengo precisa redobrar a atenção com a bola parada. Que a gente vê que vem sendo também um tendão, né? Aquele calcalhar de Aquiles. A gente vê todas essas situações que, nesse momento, o Flamengo precisa, com todas as letras, focar e manter a atenção. Não dá para bobear nesse jogo. Não é a mesma coisa da partida contra a União Lacareira. Não vai ser. Desculpa, gente. Não vai ser igual o jogo contra a União Lacareira. Que o Flamengo caiu de rendimento nos 15 primeiros minutos e depois melhorou. Não dá. Passou. Então, mas aí, um ponto que a gente não tocou aqui, a bola fica mais rápido, né? Exato. Fica. Fica mais. Então, assim, uma batida de falta no escanteio, como você está falando aí, né? A defesa, né? O nosso sistema defensivo nas bolas aéreas. A bola, além de ser rápida, ela tem um caimento mais rápido também. Ela cai mais rápido. Então, assim, isso dificulta muito a marcação. O Flamengo é uma parada que realmente me preocupa. Porque, ah, é a LDU, o Flamengo ganhou de Vélez lá. Cara, é um jogo difícil. É Libertadores, gente. Não tem jogo fácil. Essa história de, ah, o fulano caiu no grupo da morte. Cara, isso pra mim, na Libertadores, não existe mais. Cara, pra mim. O Pedro deita, né? Na comemoração, no chão, assim, no gramado. E começa a respirar. Porque ele não está aguentando de tanto cansaço. E aí, a gente tem... Aí, lá, a gente empatou. Lá, em Quito, a gente empatou com o Independiente Del Valle. No Maracanã, o Flamengo jogou tranquilo. Ganhou. Fez gol, golaço, etc. Então, assim, mostra como é diferente. Como os jogadores precisam de uma preparação extra pra esses jogos. E o próprio Márcio Itanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, ele, no jogo contra o Independiente Del Valle pela Libertadores, né? Que foi aquela tragédia que aconteceu. Antes do jogo, ele até, inclusive, deu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação do Flamengo. Que os jogadores, eles entram em preparação pra esses jogos com um período grande, assim. Não é uma preparação... Ah, hoje, um dia antes do jogo, a gente vai começar a preparar os atletas. Não. A preparação começa duas semanas antes. E os jogadores, inclusive, nesse jogo, né? Eles falaram que levaram equipamentos pra que os atletas pudessem. Até porque teve, né? O jogo lá em Quito e depois teve o jogo, esqueci o nome da outra cidade. Guayaquil. Isso, Guayaquil. Então, o Flamengo fez esse deslocamento e levou todos os equipamentos de um local para outro pra que os jogadores tivessem toda a logística e todo o conforto. Então, os jogadores saíram do jogo no avião, por exemplo, e já estavam tratando, já estavam se recuperando. Balão de oxigênio. Tudo isso é um desafio muito grande. É um desafio que o Flamengo vai ter pela frente. E, principalmente, nessa questão de bola parada, como o Bruno falou sobre a bola correr mais rápido, né? Contra-ataque. Tudo isso precisa ser visto. O Flamengo vai precisar de muita atenção nesse jogo. Ah, beleza. Você tem como conquistar pontos, né? Faz mata-mata diferente. Mas, mesmo assim, gente, às vezes o jogo é decidido por uma bola. Entendeu? Às vezes, como o Bruno falou, a questão do Union Lacalheira e o Vélez. Um ponto de diferença. E a classificação pode vir numa bola... E aí? Vai fazer o quê? Né? É muito complicado. A gente tem a tecnologia, né? A gente tem a tecnologia, velho. Usa a tecnologia, gente. A Comembol ganha muito dinheiro. Olha essa história do patrocinador, sem deixar a gente querer veicular o nosso, porque ele tem uns deles. Ele só ganha o dinheiro. Quem paga passagem para nossos jogadores somos nós. Quem paga o salário dos jogadores somos nós. Nós que eu digo o clube, né? Então, quem paga é clube. Quem paga tudo é o clube. A única coisa que a Comembol tem que dar é essa estrutura e ganhar dinheiro pra caramba pra isso. E não tem dinheiro pra botar a VAR. Me poupe, né? O Carioca tá com VAR agora, gente. O Carioca nessa fase tem VAR. E com certeza arrecada bem menos. A Fer já arrecada bem menos do que a Comembol. Tem a Santíssima Passa. Bem menos mesmo, né? Bem menos mesmo. Até porque... Caraca, bem menos, né? Assim, tipo... Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Agora, o Bruno falou uma coisa, velho, que eu achei interessante. Essa questão, como a gente vai jogar? Porque, assim, a gente tem que segurar o fôlego. A gente não pode estar com aquela intensidade muito alta o tempo inteiro, porque a gente vai cansar, né? A gente vai ter que usar todas as nossas substituições. Eu acho que foi muito importante a gente ter ganhado... O Vitinho ter ganhado confiança. O Michel ter ganhado confiança. O Hugo tá bem. O João Gomes tá bem, porque a gente vai precisar do nosso banco. Porque num jogo que você cansa, você vai precisar de fôlego novo. Eu espero que o SEM tenha essa coragem, no segundo tempo, de fazer as mudanças que são necessárias, porque serão. Porque se a gente tá cansando aqui, né? Na altitude normal. Imagina com a altitude como é que vai ser. Então, eu espero que ele saiba fazer essas trocas. Ele veja, ele tem essa sensibilidade de fazer essas trocas. E como é que a gente vai jogar? A gente vai jogar naquela intensidade lá no símbolo? Ou a gente vai mudar um pouco a nossa forma de jogar para tentar se adaptar no jogo com a altitude? E será que a gente consegue fazer esse tipo de adaptação? Porque eu vejo que a gente joga muito bem quando a gente joga com a nossa forma de jogar, né? Lá em cima, pressão, marcação-pressão, pressão-pós-perda. Tudo isso a gente joga bacana. Mas talvez a gente tenha que jogar de outras formas também para poder conseguir controlar a partida contra a LDU. Talvez não dê para a gente jogar o tempo inteiro lá em cima, atacando o tempo todo. Talvez a gente tenha que adotar um posicionamento de paciência e com mais calma, segurar mais a bola de vez em quando para poder conseguir controlar o jogo. Então, vamos lá. Tchau.